A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra de André Luiz. Estamos na obra Evolução em Dois Mundos e hoje vamos iniciar nesse capítulo 18 que fala sobre sexo e corpo espiritual, o subtítulo Origem do Instinto Sexual. E a André Luiz nos diz assim, Todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico no Irreino da Natureza, o objetivo é simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhes sejam próprios. Então é muito interessante, gente, porque em doutrina espírita a gente não olha apenas a questão morfológica, mas é claro que a gente vai olhar a questão psíquica, porque, na verdade, somos espíritos, essa consciência de que somos espíritos é muito interessante. E como nós falamos no programa anterior, León Denis, na obra O Problema do Ser e do Destino, quando ele vai falando das vidas sucessivas, quando ele vai falando da questão da reencarnação, ele nos diz a reencarnação em suas leis, ele fala assim, Quanto à escolha do sexo, é ainda a alma quem primeiramente decide, pode mudá-lo de uma encarnação a outra, por um ato de sua vontade criadora, modificando as condições orgânicas do perispírito. E é essa questão do perispírito aqui que André Luiz vem trazendo muito, desde o começo do livro, né? Certos pensadores admitem que a alternância do sexo seja necessária para adquirir virtudes mais específicas, dizem ele, a ternura, a paciência, a pureza. E aí, é isso que ele vai trazendo e daqui a pouco ele vai nos falando sobre essa questão da alternância, que a gente vai estudar um pouquinho mais tarde. Então, ele coloca assim para nós, André Luiz, a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. E o instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo o amor em expansão no tempo, vem das profundezas para nós ainda inabordáveis da vida. Quando o agrupamento de monas das celestes é multimilenária da evolução. Então, essas monas das celestes foram se reunindo para essa obra multimilenária da evolução ao modo de núcleos e elétrons na tecidura dos átomos ou dos sóis e dos mundos nos sistemas macrocósmicos da imensidade. Então, é desde o micro, desde o miúdo, desde o não visível, a olho nu, até o macro, até o grande, em tudo isso existe uma lei da atração, do agrupar. Vamos pensar nisso, meus amigos. Por ele, as criaturas transitam de caminho a caminho, nos domínios da experimentação multifária, adquirindo as qualidades que necessitam. Com ele, veste-se da forma física, é o instinto sexual, que é essa lei de atração, veste-se da forma física em condições anômalas, atendendo a sentença regeneradora na lei de causa e efeito, ou cumprindo instruções especiais com o fim de trabalho justo. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma que se exprime. Não obstante reconhecermos que a maioria das consciências encarnadas permanecem seguramente ajustadas. A sinergia mente-corpo em marcha para a mais vasta complexidade de conhecimento e amor. E aí vamos falar, pensar um pouquinho, por que que André nos diz que o sexo é predominantemente mental. E aí, a gente olhando, desde o comecinho do livro, a gente vai vendo a aquisição da experiência, o registro dessas experiências, a combinação dessa experiência. Isso faz parte da nossa memória espiritual. Desde a época do princípio inteligente, e a gente até trabalhou bem isso lá, o princípio é alguma coisa. O princípio é a base fundamental, é a semente. É a semente que ainda não é a árvore, ainda não é a folha, ainda não é a flor, ainda não é o fruto. Mas ela contém em germe todas as possibilidades de desenvolvimento. Então, nós viemos acumulando experiências. Viemos experimentando essa questão da atração ao longo do tempo. E aí, isso é mental, porque corpos, ao longo da nossa vida de espírito, revestimos vários, inúmeros corpos. Minúmeros corpos foram utilizados por nós e ficaram. Se estivesse na memória corporal, simplesmente, a cada momento, a cada reencarnação, nós teremos que recomeçar do zero. E a gente sabe que não é assim. Então, existe essa grande possibilidade de armazenamento e de acesso. Esse acesso, ele pode ser consciente ou inconsciente, mas a gente acessa essa nossa memória espiritual, esse nosso registro espiritual. E aí, ele vem para o outro subtítulo, que ele intitulou Evolução do Amor. Entretanto, importa reconhecer que, à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta, para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas. Tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Nos primeiros, quer dizer, aqueles que se verticalizam na virtude, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica. Mas ainda, é instinto sexual nos mais nobres aspectos, imalizando-se as forças com que se afina em radiante a ascensão para Deus. Então, gente, é muito interessante e difícil de entender, porque, com certeza, a nossa visão do sexo, do instinto sexual, ela é horizontal. Mas entender que aqueles espíritos que se nobrecem, que apresentam a virtude, que têm essas grandes obras que nos emocionam, que nos sensibilizam, eles têm como base o instinto sexual. E o que é esse instinto? É esse instinto criador. É essa questão da atração, essa questão da seleção, da seleção do melhor. Então, é esse instinto que está na base da movimentação, mesmo desses espíritos nobres. E aí, ele vai falar, nos segundos, que é aqueles que se horizontalizam, que somos nós que, muitas vezes, vemos as questões no Terra a Terra, nos segundos, cujas emoções se complicam. Olha que no primeiro ele fala em sentimento, no segundo ele fala em emoção. O sentimento é interno, a emoção é periférica, ela é uma expressão de alguma coisa que ele fala que é complicada. O amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. E aí, o eu aí está entre aspas. Então, são essas questões egoístas. Vamos nos lembrar, meus amigos, lá da época da Tava, que a gente viu esse amor nessa visão egoísta, que a André Luiz nos trouxe. É isso, egoísta. E aí, a gente entende, entende, eu não estou falando que aplauda, entende. As questões do feminicídio, até do infanticídio, as questões do ciúme. É muito interessante essa questão do ciúme, que está ligada ao egoísmo, em que eu me sinto dono, em que eu acho que o outro é posse, em que eu não consigo dividir. Não consigo dividir por quê? Porque eu estou na área dessa emoção complicada. Essa expressão, eu nunca mais me esqueço. Emoção complicada. E como é que a gente complica a emoção? A gente até discute, a gente até agride pela complicação, pela falta de compreensão do amplo sentido da vida, e até, meus amigos, porque a gente vai carregando um sentimento de carência tão grande que não percebemos as riquezas com que Deus nos acaricia. O que nós temos? A gente sempre acha que é o outro que vai ter que favorecer tudo que eu quero para me satisfazer. Então, essa satisfação imoderada do eu. Ele fala imoderada, por quê? Porque, moderadamente, está certo. Está certo. Nós vivemos em sociedade. Nós necessitamos um dos outros. Está certo. Mas, quando entra numa faixa da imoderação, com certeza, meus amigos, fica muito difícil, né? A gente caminhar com equilíbrio. Assim, amigos e irmãos, estamos pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, nesse programa que estuda as obras de André Luiz, nesse espaço, e estamos no belíssimo capítulo 18, que fala sobre sexo e corpo espiritual, e no sub-item que André Luiz intitulou como evolução do amor, que vê na atividade sexual a procura incessante de prazer. Concordamos que uns, na própria sublimação, demandam o prazer da criação, identificando-se com a origem divina do universo, enquanto que outros se fixam no encalço do prazer desenfreado e egoístico da auto-adoração. Então, né, é a psicanálise que vem explicando pra gente, né? É, essa atividade sexual, a procura incessante de prazer, então, uns, e a psicanálise fala, na própria sublimação, demandam o prazer da criação. E esses se identificam com a origem divina do universo, né? E outros, não. Essa auto-adoração, essa procura do eu mesmo, tudo isso, é fruto de uma visão materialista da vida, de si mesmo e até do outro, o outro olhado como objeto para a satisfação do prazer. Os primeiros aprendem a amar a Deus. Os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. E aqui vale uma grande reflexão na nossa conduta. O que que eu quero? Eu quero amar ou eu quero ser amado? E aí alguém pode dizer, ah, mas amar a Deus é difícil. Mas vamos pensar só. O meu sentimento de amor ao outro, de amor ao próximo, me dá completude, me faz bem? Então, eu estou no caminho, gente. A alegria de se ter quem se ama. E eu falo ter, não é perto de mim, não. É você pensar em alguém e passar esse amor. Eu tenho, e não vou citar, né? Mas é assim, a gente sabe que tem alguns ouvintes que são assim, assidos, que acompanham mesmo essas obras de André Luiz desde o comecinho, gente. E que perguntam até quando a gente está acabando o livro. Qual vai ser o próximo? Não, porque aí eu já vou deixar direitinho para anotar, para estudar, tudo isso. E aí a gente estabelece uma relação de muito amor, de muita gratidão. Porque como os irmãos sabem, a gente tem a certeza absoluta, não tenham dúvida. Porque eu não sou a pessoa mais capacitada para o trabalho, não é? Começamos com Berenice, muito estudiosa, muito dedicada, mas em função da sua própria tarefa, da sua própria compromisso lá no abrigo, no abrigo Maria de Lourdes, essa relação entre nós, esse trabalho, acabou sendo interrompido. E aí nós tínhamos que continuar e continuamos sozinhos, no esforço do estudo, da compreensão, do entendimento. Mas a gente tem o carinho dessas pessoas que continuaram a acompanhar, que continuam a estudar. E aí, na gravação, a gente sempre lembra, esse que a gente sabe, tem alguns que a gente não sabe, né? Ah, fulano está anotando, olha só. Fulano está anotando. Fulano está vendo. Fulano está estudando. E aí vai um sentimento de muita gratidão, de muito amor para esses ouvintes. Não só, meus amigos, em relação ao estudo das obras de André Luiz, como também nas outras programações, na nossa programação da rádio. Como é bom conversando com os ouvintes, debate na ria, esses programas de conversa, ouvindo você, todos esses programas que têm essa interação, como é bonito a gente ver o ouvinte falando, perguntando, indagando, né? E algumas vezes a gente consegue ver pelo YouTube, a gente vê lá o programador, o companheiro, lá no seu computador aberto, vendo a reação do público, pelo Facebook, pelo YouTube, né? Vendo como é que estão as coisas. Isso é muito bom. Então, é um sentimento de profundo amor, porque a gente fala assim, puxa a vida. Olha o espiritismo, tendo em bope. Olha a doutrina espírita, fazendo parte da ocupação desses companheiros. Olha a utilidade da rádio. Então, isso dá uma alegria muito grande, uma euforia muito grande. Até porque na rádio, né, meus amigos? Ouvindo rádio, a gente consegue manter as outras atividades domésticas, muitas vezes, em dia. Então, e atividades às vezes até que não é o cuidado da casa, mas outros cuidados a gente consegue manter. Então, esse sentimento de amor, ele traz uma completude, que ele vai crescendo até chegar ao ponto desse profundo amor a Deus, desse amor verdadeiro. É só para a gente não achar que a gente está tão ruim. Agora, há situações contingentes na nossa vida em que a gente aspira a ser amado, principalmente por aquela criatura, por aquela pessoa, por aquele espírito, que é o objeto do nosso interesse. Mas aí, quando fala a qualquer preço, eu creio que a doutrina espírita já está nos ensinando que não é a qualquer preço. Eu quero ser amado ao preço da alegria, ao preço que não haja prejuízo para o outro, nem para mim, na minha senda evolutiva. Quando eu começo a ter essa consciência, que não é a qualquer preço, eu já estou caminhando nesse sentimento de amar com Deus. E quantos exemplos de renúncia em que a criatura renuncia dentro da encarnação ao objeto do seu interesse, aquele ser amado, em função de quê? de afastamentos, em função, muitas vezes, até de compromissos que foram assumidos pelo outro. E o espírito consciente, ele fala assim, não, eu não quero atrapalhar a trajetória reencarnatória desta pessoa. Isso aí é amor. Eu não vou destruir uma família, eu não vou destruir um lar. Mais tarde, com certeza, nós nos encontraremos para a realização desse projeto. Quantos companheiros que saem, né, da questão, que fogem, que abolem da sua vida a questão do adultério, a questão da promiscuidade, isso é um sentimento de respeito, de amor, de entendimento de Deus e de entendimento da própria vida. E André Luiz continua nos falando assim. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste, cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um, e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma. Como que ali obterá mecanismo outro de ação, qual se estivéssemos diante de uma usina reclamando o controle adequado. E aí a gente observa o quanto essa questão do instinto sexual é importante, né, até para o trabalho, que não é criativo, não é criação. Então, naquele momento, a criatura tem uma força muito grande para o trabalho, seja ele qual for, qualquer ocupação útil. E ela pensa assim, da onde eu tirei essa força toda, olha o instinto sexual aí, é funcionando. Olha a possibilidade da criação funcionando. Em achar soluções para problemas, na elaboração de determinados, organização de determinados setores dentro da sociedade em que se vive, tudo isso a gente vai aprendendo que é a base. Por quê? É energia que vai se acumulando. E ele fala em usina, mas ele diz, reclamando controle adequado. Porque senão, a gente entra em aspectos doentinhos, em aspectos doentinhos. Então, esse controle. E é por isso, gente, que em muitas situações, a criatura, ela está com essa energia sexual, com essa emoção complicada. A gente sabe de casa que a pessoa está com a emoção complicada. Por quê? Tem um objeto de desejo, tem alguém que ela quer que a todo custo esteja com ela. Essa é a proposta. Mas aí, o que a pessoa faz muitas vezes? Ela se entrega a um trabalho. e quase sempre um trabalho manual, um trabalho físico, em que ela vai ter o quê? Esse desgaste de energia e nesse desgaste de energia a criatura acalma, a criatura canaliza essa energia. Canalizar é o controlar, é o educar. E André Luiz encerra esse sub-item titulado Evolução do Amor assim. Ao nível dos brutos ou daqueles que lhe renteiam a condição, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente através de contatos quase sempre derregrados e infelizes que lhes carreiam em consequência a exaustão e o sofrimento como processos educativos. então a gente vê que o sexo pelo sexo quando essa energia ela é usada só em função do ato sexual e que se torna muitas vezes uma forma viciante a criatura vai ter o quê, gente? Exaustão, vai ter sofrimento, vai entrar em áreas que não são agradáveis mas é interessante que esse desagrado, essa dor é a dor educativa. é o que vai levar a criatura a pensar. A exaustão e esse desejo após a exaustão e a não possibilidade da satisfação desse desejo são recursos educativos que a providência divina vai dando a todos nós para que a gente aprenda a pensar, para que a gente sinta a necessidade do controle da educação para que a gente descubra até outras tarefas, outras visões, outros contornos independente do ato sexual para a canalização dessa energia. E é muito bonito que após essa descoberta a criatura vai adquirindo moderação, ela vai ter campos de escolhas, ela vai ter opções para a mesma alegria, a mesma euforia, a mesma satisfação, o mesmo êxtase, porque ela vai começar a se afinar nessa radiante ascensão para Deus e vai saindo desse campo em que as emoções se complicam, porque quando as emoções se complicam, meus queridos, a dor vai chegando logo atrás e são dores que muitas vezes o espírito carrega ao longo de inúmeras encarnações. Pensemos nisso, meus amigos, na nossa necessidade, todos nós, de educarmos essa energia sexual. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.